Eu vim para comunicar para vocês que eu vou ficar no Fluminense, vou fazer de tudo para dar o meu melhor aqui, fazer os gols. Tudo que aconteceu comigo eu já tinha passado por algumas vezes, quando aconteceu algumas inverdades ditas em jornais para mim, sobre a minha pessoa, sobre algum comportamento. A minha família e o meu advogado buscaram a conta lá no bar, no restaurante que eu estava e como foi divulgado que tinha 60 drinks, eu busquei lá agora tinha 27. Isso aqui não é para dar satisfação para vocês de nada, porque o que eu faço não vou dar satisfação para ninguém. Eu estou me sentindo pelo menos que tem muita gente do meu lado e das coisas corretas. Isso aí está me dando um alívio muito grande, entendeu? E eu conversei com a minha família, falei com a minha família para a gente fazer de tudo e passar por mais um problema, passar por cima de mais esse problema aí, que daqui a pouco as coisas voltam ao normal. E eu quando eu saio de um problema, eu sempre saio muito mais fortalecido. Sempre quando tem alguém querendo me derrubar, eu levanto e saio mais forte.